Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Bom, vamos seguir esse caminho aqui que a gente foi. Será que isso aqui é trap? Não sei, não faço ideia. Vamos identificar a moleque da sorte. Tá bom, vamos pegar aqui. Vamos seguir em frente. Vamos ver quem é rosto mais pra aqui, o que é rosto? Ah, isso aqui eu lembro o que tinha aqui. Lembra aqui que tinha aqui. Tá cheio de armadilha. Ah, o personagem pisou na armadilha. O personagem aqui? Tem que fazer um negócio aqui. Eu não sei se eu lembro o que tinha que fazer aqui. Mas... Eu vou... Eu vou fazer o que aqui? Eu vou... Cadê a nossa? Não, não estou pensando em errado aqui. Ah, aqui tinha um esquema. Vamos ver se eu consigo lembrar. Hum. Não, não sei se dá pra fazer alguma coisa aqui. Só que eu estou pegando o negócio ali, né? Eu vou ver o que é. É isso aqui. Ah, dentro da parada tem as parada. Eu vou pegar um barco aqui, vamos ver se vai abrir um barco aqui. Tem que matar tubarão antes que ele chega no bicho. Isso aqui deve ser. Beleza. Beleza. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí Ah, sim E aí E aí E aí E aí Toma na água, né? Onde é? Não conseguiu bater lá É daqui Posso tentar bater Aqui Essa distância pega Está meio longe Estou no rabo do tubarão e não pega Para nada O tubarão não tomba e não pega Que porrada O que você ganha com isso aqui? Nada É pouca coisa aqui não tem né Tem um negócio ali que eu não sei Acho que é como uma esquivada aqui Deve ser né Vamos meter o pé daqui É pegou bem na pontinha Isso aí que eu tenho que mandar o outro né Tem que mandar Ele Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tem que usar a armadilha aqui Não precisa usar a armadilha não filho da mãe Muito bom Vai passar por aqui Vai passar por aqui Acho que não Cadê o nosso outro chão? Vamos dar uma volta Vou usar a armadilha Vamos ver Não vou abrir Vamos ver Os dois aqui Acho que dá para enfrentar aqueles bichos Como é? Não pode Olá senhor Olá senhor Olá senhor Olá senhor Eu sou daqui, vou enfrentar um monstro aqui Vamos ver, é, soltar a gente Eu não tenho É um osso gigante Você, você, você não pode vir aqui Eu não tenho Eu, eu, eu Ok A criatura, de repente, se mantém ao redor Como se derrubado por uma grande dor Algumas espalhadas abrirem e abrirem Em um único, muito mais espalhado Como um... Vai Pergunta o que está fazendo aqui Dizer que você veio orar no altar 7 Por que você está aqui? Por que você veio aqui? Por que você veio aqui? Por que você veio aqui? Seu olhar frântico Eu vou dar-lhe-lhe Eu vou dar-lhe tudo Eu te pego, meu Deus Exce... Olha só Olha só, hein Presta atenção, vou deixar a mulher fora de combate Vamos ver Deixa a mulher aqui, ó Presta atenção, ela está escondida, vou deixar até escondida aqui Aqui, vou chegar aqui já Olha só Olha só Já vou deixar o bicho lá Com extensão Vou invocar aqui os bichos Vamos ver Vou... Abre 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 O BG derrubou o meu monstro Ela tocou Deixa eu puxar a mulher aqui Vai mulher, sai daí dessa desgrama Por que não está saindo? Estou pronto Vai mulher, sai daí? Vai mulher, sai daí? Não parece o alvo, só tipo assim, está nele, tá ligado? Agora eu quero ver, eu quero ver a barra do bicho Ah, está sem escudo Está sem escudo Já me deu uma vantagem Caiu Vai ficar bufando até amanhã agora Ó Agora tem uma chance que eu derrubei o bicho Mano, eu vou socar porrada nesse bicho aí de trás Deixa eu ver se ela vai gastar toda a estamina para chegar lá, mano Não tem jeito Vou tacar daqui mesmo Deixa eu ver aqui Vou congelar esse ludo Focado Entendi o que aconteceu aqui agora não, mas está bom Ah, está com um ataque Ok, esse bicho está paralisado me atacando? O que é isso, cara? 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 Pode derrubar o bicho, hein? Eu vei Mano, o que é isso? Mano, o que é isso? Quem é isso? Ah, depois a mulher... A mulher está lá atrás Isso, cara Não, não... Isso é bom? Vamos lá. 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 Vamos ver como é que tá, não tá com defesa, então é só derrubar, não deixa eu empilhar não, que doideira mano O bicho levantou Engraçado, o bicho já tá se bufando pra que ele já sabe que o bicho vai pra vala né, já foi pra vala né, agora é igual vocês ficaram sem o que fazer né, haha Vou pegar esse bicho aqui primeiro É minha filha, agora o bicho ficou feio pra vocês Deixa eu ver o que que eu vou fazer Eu só tenho gelo Vou pegar esse bicho aqui Vou pegar esse bicho aqui Não, não é Não, não Não, não 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 e olha tô vendo essa zoeira hein tô vendo essa zoeira esse lobo aqui tem que ir para vala tem que ir para vala e você que vai para vala o bicho está vindo doido para cima do meu bicho agora mano olha isso vou artelar esses bichos vou achar um bicho aqui enfurecido né tem um bicho aqui na minha frente congelou, congelou vou até andar para cá olha o olho do bicho está vindo vamos ver atenção hein, o que eu vou fazer aqui agora o que é isso o que é isso mano que jogo doido cara, olha isso estou querendo dar a raiz do jogo que está me trollando mano olha lá caralho, ah é não posso né beleza está focando no, o bicho está focando no, está ligando foda-se mano eu acho que, deixa eu ver vou dar uma cura parou né mano as uma espécie não usa vamos gravá-lo o próximo Está querendo morder o Thoth, estou até despianado o bicho Não levanta não Matou mesmo, né? Pocou dois também em cima, né? Agora o bicho está com o dash É, meu filho Você está focando no bicho errado Levantou? Aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para derrubar, mas... Não tenho... Então, o que eu vou fazer? Agora aqui, o que eu vou fazer? Aqui... Vamos lá. 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 Vamos lá.